Então, como eu falei na primeira aula, como surgiu o IFC, contextualização histórica, a estrutura hierárquica de um arquivo, classes IFC, critérios de medição. Então, por que é importante os objetos estarem classificados em IFC do modo como é para ser? Então, você tem que fazer uma viga na classificação de viga do IFC, você tem que fazer uma parede na classificação de parede do IFC, e assim vamos. E uma análise técnica dos aplicativos para IFC e seus recursos. Na aula dois, eu dou um exercício que eu gosto muito, eu faço uma apresentação com o mesmo projeto modelado em diferentes programas, para que vocês possam verificar comigo se o mesmo arquivo, o mesmo projeto modelado do mesmo jeito, com as mesmas dimensões, mesmo número de peças, só que feito em programas diferentes, porém, na mesma origem, se esse produto, ao ser colocado em um programa de análise, se as informações aparecem de forma igual ou aparecem de forma diferente no programa de análise, simplesmente porque foram criados em programas diferentes. Ou não. Será que porque eu modelo um projeto no SketchUp ou no Revit, será que as informações vão diferentes se eu modelar o mesmo projeto, com o mesmo tamanho, com o mesmo número de componentes? Então, essa é a questão da aula dois, do primeiro passo da aula dois. Análise da qualidade da exportação de objetos para IFC, também é uma discussão que deriva dessa, e falamos sobre versões de IFC 2.3, versão 4, e os MVDs, os filtros, para poder fazer exportação de dados. E também falamos sobre os esquemas IFC e IFC-XML. Na aula três, a gente vai falar sobre a questão das atribuições de propriedades a objetos geométricas, e não, de projetos, atribuições de propriedades não geométricas aqui. Está faltando aqui uma coisa que eu tenho colocado nessa aula três, faltou o texto aqui. Aqui eu falo sobre, aqui no texto está escrito que a gente discute a atribuição de propriedades não geométricas, como criar conjuntos de propriedades, e como validar os conjuntos de propriedades, como esses conjuntos passam de um programa para outro, e como você escreve essa atribuição de conjunto de propriedades em manual. Mas agora na aula três eu tenho feito também a discussão técnica sobre os níveis de detalhamento geométrico nos programas, eu uso o Arquicádio Revit para isso, para explicar as diferenças de compreensão que esses programas trazem sobre níveis de detalhamento, o que pode dar errado e o que pode dar certo do ponto de vista do projetista na hora em que ele exporta essas informações, para que o contratante entenda como ele deve encaminhar isso no seu manual. É um aprofundamento do que no curso de coordenação eu abordo de forma genérica, aqui eu tenho tempo para poder abrir arquivos e mudar as coisas e mexer com vocês. Da mesma forma, na aula três, e também por causa disso, a gente faz uma discussão interessante sobre os objetos compostos, se você tem que modelar a parede com elementos separados, ou se você modela a parede com um elemento só, se você modela a laje com um elemento separado, se modela a laje com um elemento só, se usa a parede composta, se modela várias paredes uma ao lado da outra, como o IFC é capaz de ler isso ou como não ler, na verdade ler, mas enfim, tem uma série de entendimentos errados a respeito disso no mercado, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, como é que o IFC é capaz de ler uma parede composta, como eu faço a compreensão disso para orçamentação, então essa discussão toda na aula três. E aí no final da aula três, proposição de roteiro para verificar a qualidade da estrutura de um modelo IFC. Então, por isso, esse curso é bem uma extensão do curso de coordenação. A exportação de dados IFC para Excel e CSV usando diferentes sistemas é abordado no começo da aula quatro. A gente usa um pouco a Trimbo Connect mais uma vez, a gente usa também um programa da Associação de Normas Técnicas Americanas para poder discutir essa questão de que, apesar do modelo ser o mesmo, dependendo do tipo de gente que faz o processo de exportação, as informações vão a diferentes tipos de informação. A gente vai fazer uma apresentação do modo como a equipe lá da escola consegue fazer a interpretação de dados que saem desses sistemas para poder fazer análises que normalmente não estão nos programas que nós conhecemos. Então, a equipe do Teilab fez, no nosso sistema de gestão de clientes, a nossa equipe fez um pequeno leitor de IFC para poder descobrir furos, áreas de paredes com furos e sem furos. Então, o pessoal lá fez um leitor de IFC que só faz isso para testar, para a gente poder brincar. Então, é muito curioso porque é o nosso sistema de gestão de clientes, é o nosso sistema de telefones, de pagamentos, controle de pagamentos, é um sistema como um SAP da vida. E o pessoal lá da escola fez um botãozinho e de lá você puxa os dados que vêm do modelo IFC e aí aparece lá, parede 1, área tal, área de furo tal, parede 2, área tal, área de furo tal. Então, eu vou mostrar. A gente fez isso mais para mostrar que isso é possível ser executado, inclusive por pequenas empresas como a nossa, para que vocês tenham esse referencial e tentem perder o medo na questão de pensar em contratar pessoas diretamente para trabalharem para vocês na análise de dados. Porque, poxa, se os caras conseguiram fazer, pode ser que eu consiga fazer. De outra forma, a gente também vai fazer aqui a apresentação de plataformas de desenvolvimento de aplicativos para análise de IFCs. Tem plataformas gratuitas, tem plataformas pagas, e a demonstração de alguns serviços online de análise de IFCs. Algumas empresas americanas, estrangeiras, enfim, brasileiros eu ainda não vi, tem novidades por aí que vão aparecer, mas enfim, mas serviços online onde você manda o seu IFC e você recebe relatórios. Então, eu vou mostrar alguns serviços desses para vocês como incentivo para que vocês entendam que vocês podem passar a prestar esse tipo de serviço e que não é tão difícil assim quanto parece ser. E depois a gente faz uma discussão sobre para onde vai a pesquisa e o desenvolvimento em IFC. Quais os tipos de estudos estão sendo feitos na academia a respeito de uso do IFC. Tem gente usando o IFC para fazer simulação de multidão, o uso do IFC para fazer gestão do patrimônio, o uso do IFC para fazer gestão, acompanhamento de obra, o uso do IFC para fazer a gestão dos colaboradores em canteiro. Então, se a pessoa entrou no canteiro, se não entrou, se está usando EPI, se não está, então tem lá um sensor, o sensor avisa, isso fica registrado no modelo e não sei o quê. Então, tem uma série de pesquisas, integração do IFC com GIS e com formatos digitais e para infraestrutura e para a parte de cartografia, geografia, planejamento urbano, enfim. Então, para onde vai a pesquisa e desenvolvimento do IFC é o final desse treinamento. Então, o treinamento que é de quatro aulas, de três horas, é menor que o outro curso e ele dá também três horas de atendimento depois. Como dá para perceber, o treinamento de IFC é bem mais pragmático, ele vai mais direto ao ponto, ele é mais prático, tem mais uso de ferramentas. Não é obrigatório que você use as ferramentas, você pode ficar me vendo, fazendo as coisas, mas quem tem algum programa acaba se divertindo porque pode ficar mexendo nas coisas também. Mas quem não tem vai ver a gente fazer, eu vou fazer, algum outro aluno também pode fazer. E é bem pragmático, tem muita discussão de método, de análise e acredito eu, os alunos têm dito isso, que ajuda os alunos a ampliar o conhecimento que eles têm a respeito das possibilidades e principalmente a entender que nem todos os sistemas disponíveis no mercado atendem a todas as demandas que vocês esperam cumprir. Muitas vezes vocês têm demandas específicas que nenhum programa vai conseguir atender e a partir de então, espero eu, com esse curso, vocês vão conseguir ter ferramentas conceituais para poder entender até que ponto é conveniente comprar ou usar um software e até que ponto é conveniente que vocês contratem pessoas para desenvolverem soluções de análise pela demanda específica que vocês tenham e até que ponto isso passa a ser uma estratégia de negócio. Porque a partir do momento que você está desenvolvendo alguma coisa para você, você começa a entender que você pode vender essa solução até para o seu concorrente ou para o seu parceiro e você passa a entender que a análise de modelos pode ser uma frente nova. Por quê? Porque cada prefeitura, cada autarquia, cada grande empresa tem necessidades específicas para poder analisar e aprovar modelos, pagando modelos, autorizando a execução de obras e essas características, esses requisitos são muito individualizados. Você não vai... Os requisitos para aprovação de modelos, por exemplo, supostamente de uma prefeitura de São Paulo, já não são iguais da prefeitura de Osasco. Então você multiplica isso por 5 mil prefeituras, você ainda tem que ter códigos de bombeiros e códigos de... Então você tem um mercado muito grande para poder aprender a fazer análise de modelos. E aqui a gente não vai fazer a parte de computação aplicada ao IFC, por isso que o curso chama Fundamentos do IFC, mas é um curso que pretende entregar essa estrutura para que você entenda, olha, já sei, eu preciso fazer isso, minha empresa faz isso, e eu quero analisar assim, e eu vou começar desse jeito e vou, então, em algum momento, fazer uma contratação aqui ou ali, ou esse conjunto de programas vai me atender, enfim, ele vai completar, complementar aqueles assuntos que estavam muito no nível gerencial, o curso de coordenação é muito do nível gerencial, então fazer a matriz, ver quem vai fazer o quê, etc., é bem amplo, e esse aqui ele já vai levar vocês para na parte específica de entendimento da análise de modelos, como vocês deverão agir, então acredito eu que tem essa utilidade, que seja muito interessante para ajudar nessa parte do problema, não é? Então, bom, alguma questão aqui, antes de eu fazer aqui as considerações finais, refazer o convite, alguém quer se manifestar pelo chat ou se manifestar pelo microfone também, tem a Fernanda, tem a Giovanna, a Bianca, a Carolina, o Guilherme, a Jéssica, o Zé Garcia, o Leandro, o trabalho com a gente, a Natália, o Ricardo, o Tiago, já agradeço todo mundo aqui, a Júlia também, e provavelmente espero eu tenha mais alguém ali no Instagram, no Facebook ou no YouTube, também agradeço todo mundo, pelo jeito não, então agradeço mais uma vez a participação de todo mundo, quem está lá no Instagram, quem está no Facebook, quem está no YouTube também, a gente está tentando dar um jeito para poder publicar isso no YouTube editado o mais rápido possível, mas por enquanto a gente ainda não tem como, estamos à disposição, qualquer outra dúvida que tenham no futuro aí, obrigado Guilherme, Bianca, José, todo mundo, amanhã estamos de volta quatro da tarde com as outras duas apresentações, tá? Um abraço a todos, boa tarde, boa noite, e até logo, um abraço.